Bem, então vamos lá, para a gente criar aqui a nossa chave de API do PIX Vou procurar aqui aquele service, a gente tem um service Juno A gente já dá o nome de Juno, é que eu não sabia que a gente ia ter que usar uma segunda API Então a gente vai usar essa mesma classe aqui ainda Como está centralizado a parte aqui de pagamentos, está centralizado aqui nesse service Juno Eu vou colocar esses mesmos métodos aqui do ASAS aqui dentro Se você quiser fazer um serviço com outro nome, com outra classe, você pode Então basicamente, vamos lá, public, string, criar, chave, PIX, ASAS Tá, então Aqui é uma chave Então aqui, vamos criar Tá, por quê? Na documentação, eu estava lendo a documentação E é preciso criar uma chave dentro da API do ASAS Relacionado à nossa conta de acesso Então a gente vai fazer isso aqui O que a gente precisa? Igual a gente já fez A gente já fez em Nos outros endpoints O que a gente precisa? A gente precisa de um client Que é essa classe nossa aqui Que a gente já usou Por exemplo, tem aqui o cancelar boleto Que a gente fez nos outros módulos Por isso que eu falei que Você tem que ter passado Pelo outro módulo Mesmo que não tenha funcionado 100% Por causa de bloqueios da Juno Então você já vai ter todo o código pronto Daí vai ser super rápido Para a gente implementar o ASAS Tá Então o que a gente precisa aqui? A gente precisa o quê? De um client Primeira coisa Um client Para a URL nossa Tá Que é isso daqui Que a gente vai pegar a sua URL aqui do ASAS Tá Então aqui dentro Vou fazer o import Ponto URL da API Tá Aqui dentro ele está pedindo para Implementar aqui uma reception E daí qual que é o segundo passo? A gente precisa desse rapaz aqui Do web resource Que é um web resource E a gente precisa o quê? Passar aqui dentro Do resource A gente precisa também Passar a URL do ASAS Tá Aí ó V3 Barra Barra Daí a gente tem que concatenar aqui Com Com a criação do Da chave PIX Na documentação É PIX Barra A D D R E SS K Maiúsculo Q E S Certo? Daí a URL vai ficar montada Deixa eu ver se eu consigo achar de uma forma bem rápida aqui Na documentação Aqui ó Listar uma chave Criar uma chave Tá aqui ó Na hora de criar uma chave Por limitações aplicadas pelo banco central Deve-se aguardar um minuto entre cada chave criada Então Tem regras aí do banco também Tá Listar uma Listar chaves Recuperar chaves Tá Então aqui você tem o endereço ó Esse é o endereço completo Então a gente só concatena A nossa variável Que a gente tem aqui a nossa variável né Concatena com o endereço do endpoint Ó PIX Tá Pra você não errar Você pode copiar aqui ó Colar aqui pra você Não digitar errado E depois O que que a gente precisa? A gente precisa Do nosso web resource aqui Tá A gente vai pegar aqui o nosso web resource Vamos lá Web Web resource .acept E aqui Vamos lá Application Traço JSON .shar 7 Igual UTF8 Maiúsculo Tá Traço 8 Que é a questão de codificação Tá Aí ponto Reader Tá Vamos lá O content type Que é o tipo de conteúdo Vai ser um JSON também Tem que ficar assim ó Content Type Você pode ver um exemplo Aqui tá ó O cabeçalho ó Quer ver? Criar uma chave aqui ó Aqui embaixo ó O reader Tem um content type ó Tá vendo? Content type Aqui ó Tipo JSON Depois tem um outro reader aqui Que é isso daqui ó Access token Que é o A chave de acesso Access token Esse access token Tá aqui nessa classe nossa Que a gente criou antes ó Ponto 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 Api Key Tá E aqui Tem que fazer um post Tem que fazer um post aqui O primeiro parâmetro Vai ser um client response Do jersey api Tá E o segundo parâmetro A gente tem que passar aqui um Uma Um tipo de chave Deixa eu ver aqui Se eu acho agora Aqui na documentação Aqui ó Chave pixel Vou criar uma chave Parece que eles mudaram Aqui Eu não tô mais achando O local Eu não tô mais achando Aqui o local Deixa eu ver se eu consigo Achar pesquisando Por EVP Aqui ó Tá aqui embaixo ó Criar uma chave E o tipo É EVP A gente tem que passar Ó Tipo da chave ó EVP Tá Aqui ó O atributo Tipo da chave EVP Tem que passar E a gente vai Receber como resposta Aqui é bem complicado de ver A gente vai receber como resposta Uma chave Tá E um QR code Esse no caso aqui É É uma chave Pix Nossa Que a gente Que as pessoas podem Transferir pra nossa conta Dentro da asas Tá Então aqui ó A gente vai A gente tem que passar Um JSON Aqui dentro Então abriu e fechou Aí colocar Aí colocar aspas Simples Antes da aspas Aqui tem que ter um barra E aqui também Por causa do caractere de escape Então vai ser tap E daí aqui Depois dessa aspas Dois pontos Aí aspas Aspas de novo Antes dela Barra E depois aqui no meio Barra E aqui o tipo EVP Pronto Daí ele vai enviar Esse JSON Tá É assim que se escreve Um JSON dentro do Java Fazendo os caracteres de escape E aqui a gente vai ter um client response Client response igual E aqui a gente vai ter uma string String retorno igual Client response ponto get entity String ponto class Fazer o client response ponto close Fecha E dar o retorno Na string retorno Seleciona Ctrl shift F Se você quiser Organizar automático Agora a gente tem que fazer Um Uma chamada pra isso Tá Vamos aqui no pacote de teste A gente tem um teste Service Juno aqui Vou fazer aqui um public Void Test Fazer o teste Cria a chave Asas Aqui Arroba OuterWrite Certo String Chave API Cria a chave Asas Implementar Aqui a exceção Sysout Chave Vou imprimir aqui no console Ok Colocar um breakpoint aqui Selecionar Botão direito Vamos dar um debug De antiteste E vamos pôr pra rodar Vamos ver no rodô Deixa eu ver no console No rodô Run de antiteste Projet Projet clean Aqui Ah Esqueci né É arroba teste Aqui em cima Em cima do teste Tem que ser o arroba teste Então direito Debug Junit teste Vamos esperar Caiu o breakpoint Então rodou Vamos ver Olha lá Retornou a chave Pra gente Retornou toda A chave Pra gente F8 Pra continuar Vou aqui Então Nossa Conexão Com as Asas Tá funcionando Só pegar Esse Jason Aqui Ok Então A gente tem aqui A chave Aqui é um payload É um copia e cola Tá vendo Aqui é um copia e cola Ó Do nosso pix Você pode passar pra alguém Esse copia e cola Ele consegue depositar na nossa conta do Asas E aqui é uma imagem de QR Code Que a pessoa consegue pagar também Então você tem um pix Seu seu dentro da conta bancária Seu dentro da conta bancária aqui do Da integração do Asas Tá Aqui dentro Eu tenho um pix aqui Minhas chaves Minhas chaves E a gente tem aqui Você consegue criar por Por integração Bem Você também consegue cadastrar por aqui Uma chave Pode cadastrar várias chaves aqui Tá Aqui eu ensinei pra vocês A nível de código Como que vocês fazem uma integração Vocês conseguem fazer essa geração Aqui tem limites Tá Limite por conta Tem transferências Aqui você pode enviar um pix Transferir pra nova conta Transferir pra uma conta já cadastrada Ó Aqui eu vim avançar E aqui você tem aquele Aquela conta bancária que a gente Adicionou algumas aulas atrás Já tá aqui Bem A gente não tem saldo Tá Não tem saldo Então logicamente Não vai transferir nada Porque não tem saldo Tá Não tem saldo Mas já Já funcionaria Uma Uma transferência Tá Ó Você já tem aqui um pix Copia e cola Ó Tá Você pode pagar Né Pra alguém E aqui você tem A sua chave Ó Você tem aqui o copiar chave Né Então você tem uma chave aleatória Também Que foi criada Tem uma chave aleatória Que é ok Aqui é uma chave aleatória Do teu pix Você pode passar pra alguém Pagar pra você Transferir dinheiro pra você E tem por QR Code E tem por um payload Também Tá Isso aqui você pode colocar numa tela Numa tela de HTML Ele vai É Mostrar o payload Que é a imagem de QR Code Aqui tem o código Copia e cola Ok Primeiro passo feito Agora a gente tem que Na próxima aula Onde a gente tem que Fazer o cadastro de clientes Dentro do Asas Tá Que é a imagem de QR Code